Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Douglas Santos, sou arquiteto orientador de coordenadores profissionais das oficinas culturais da Fundata. E no vídeo de hoje eu vou estar resumindo o que a gente viu nessas duas semanas de aula, tanto da turma para o iniciante, intermediário e avançado. Bora lá? Vou dar uma platinha para o turma do iniciante, o nosso resumo dessas duas semanas. Então, a gente de início pensando que ninguém na turma tem um instrumento, falando então que a utilidade tem que fazer sempre com violino. Então a gente trabalhou a leitura de nota para a gente entender como é que funciona a partitura, para depois a gente colocar tudo isso em prática como um instrumento, quando vocês puderem ter acesso ao instrumento. Então pessoal, como primeiro assunto que a gente trabalhou na semana passada, principalmente para quem perdeu essa aula, a gente falou sobre beat, que é a pulsação. Toda música tem uma pulsação. e essa pulsação é o que faz com que a gente consiga tocar todos ao mesmo tempo. Toda música tem uma pulsação. Essa pulsação pode ser mais rápida ou mais lenta, mas toda pulsação tem um valor de um tempo. Então, esta figura aqui, que eu estou clicando aqui, ela é a semínima e ela vale um tempo, um bit de som. Essa outra figura aqui vale também um tempo, um bit só que de silêncio. Então as nossas primeiras notas na partitura vão ter ou um tempo de som ou um tempo de silêncio. Então aqui, a partitura na verdade, então a pauta são assim conjuntos de cinco linhas e quatro espaços. No primeiro exercício, quer dizer, no segundo exercício, exercício número dois, nós temos três notinhas de um bit, de um tempo e uma figura de pausa, uma figura de silêncio também de um tempo. Vocês percebem que tem a letra D dentro. Esta letra D significa que esta é a nota Ré, que é a terceira corda do violino e a segunda corda da viola e do violoncelo também. Nós vamos nos concentrar aqui na partitura do violino. Então, eu vou ler essa linha toda para vocês, falando o nome da nota e a sua duração de tempo. Um, dois, três, quatro. Ré, ré, ré. Ré, 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 ré. RÉ, 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 RÉ. Agora, no número 3, nós temos a nota LÁ. Vocês percebem a diferença, então, porque do 2 para o 3, a cabeça da nota subiu. Antes ela estava embaixo e agora ela está aqui em cima. E tem a letra A, que significa que a gente vai falar a nota LÁ, que é a segunda corda do violino, a primeira da viola e a primeira do violoncel. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ler o exercício número 3. 1, 2, 3, 4. LÁ, LÁ, LÁ. LÁ, LÁ, LÁ. LÁ, 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 LÁ. Certo? Então, vocês percebem que quando é a nota eu falo e quando é a pausa, simplesmente eu fico no silêncio, mas deixo esse silêncio no valor da duração dele, no caso de um pulso, de um beat. O número 4, eu tenho a nota RÉ e também tenho a nota LÁ. Então, eu vou ler em seguida o 4 e o 5. 1, 2, 3, 4. RÉ, RÉ, RÉ. LÁ, LÁ, LÁ. RÉ, RÉ, LÁ, LÁ. RÉ, RÉ, RÉ. RÉ, 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 LÁ, RÉ. LÁ, RÉ, RÉ. LÁ, LÁ, RÉ. Lá, Ré ok então vocês percebem que a partitura ela indica para a gente que nota tocar e também a duração do som dessa nota, então a partitura ela parte desse fundamento então esse método como vocês vão procedendo aqui ele vai bem gradativo então a gente passa aqui primeiro por esse exercício até o exercício 9 a gente vai trabalhar apenas a nota Ré e a nota Lá então sempre fazendo as cordas soltas do instrumento, a gente não aperta nenhum dedo na corda a partir do 10 a gente começa a trabalhar a digitação da mão esquerda então para a próxima aula a gente vai dar continuidade nesses exercícios com a digitação da mão esquerda é isso aí pessoal é seguindo então com o resumo da aula passada né da aula então exercícios 17, 18 e 19 do método essente dos elementos tá então eu vou estar mostrando para vocês como que vocês vão fazer para estudar junto com o playback o playback ele sempre na hora que você coloca ele ele vai fazer uma contagem você vai escutar uma contagem de 4 temas tá antes de começar sempre e o playback ele repete eu toco uma vez se tiver retornelo repete o retornelo e aí tem uma pequena pausa ele conta até 4 de novo e faz mais uma vez se tiver retornelo quando não tem retornelo ele vai até o final né espera um pouco e tem a contagem novamente e aí repete certo então eu vou fazer primeiro o exercício 17 tá eu não vou fazer o som feio tá eu vou trocar direto então vamos conferir comigo aí tchau Amém. Amém. Então, pessoal, seguindo agora com a próxima turma, exercícios 33, 34 e 36 do Essential Element. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui com a outra turma. Vou tocar junto com o playback, vou executar aqui no violino, mas João Célio e Viola também é o mesmo playback, a mesma penalidade. Então, primeiro exercício 33. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.